Rubens Nakato conversou com exclusividade durante a madrugada com o prefeito eleito, agora conversa ao vivo na primeira entrevista ao vivo em TV aberta. Vamos conversar então com o prefeito Ed Thomas, por enquanto deputado, mas que assume em 1º de janeiro. Boa semana pra você, Nakato. Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos também que acompanham o SBT Interior. Boa semana pra você. Pois é, a gente tá aqui com o Ed Thomas, acabou de participar de uma entrevista coletiva, também de uma live pelas redes sociais. Candidato que foi eleito com mais de 37 mil votos aqui em Presidente Prudente. Já vou bater um papo com ele aqui então. Prefeito agora, né? A gente já começa falando sobre orçamento. A gente sabe que é um desafio, né? Pra todas as prefeituras, enfim, essa questão da pandemia, diminuição de arrecadação. Como enfrentar isso a partir de 1º de janeiro, então, do ano que vem. Boa tarde. Obrigado, SBT, pela oportunidade da gente dar a informação que é direito do cidadão. Enfrentar. E com coragem, né? Com gentileza com as pessoas. A gente não pode deixar de ser humano. A nossa prioridade, né? É cuidar das pessoas nesse momento de pandemia que ainda vivemos. Há muitas pessoas em casa, sem atendimento. E é o poder público que tem que ir. Não essa pessoa vir. Nós faremos isso. É um enfrentamento de todo o país. E quem foi candidato, como foi? Junto com o Isaac, já sabíamos que enfrentaríamos isso. Um orçamento de 800 milhões, comprometido a maioria com a folha de pagamento. Outro com fornecedores. Obras paradas que é repasse do Estado. Obras paradas que é repasse do Governo Federal. Obras paradas que é do município. Cortes de gastos, com certeza. Daquilo que é supérfluo, daquilo que é inócuo, né? Nós teremos que realmente fazer e o faremos. E o faremos. Mas não de forma que atinja a criança, que atinja o idoso, que atinja os doentes, que atinja mais o desempregado. Não. Nós vamos cortar aquilo que realmente foi gasto de uma forma que não deveria e não vai continuar. Esse é o enfrentamento. E buscar recursos fora, né? Então, eu tenho o vice Isaac, que por um ano foi deputado federal, que já viaja para Brasília. Os deputados estarão escrevendo emendas impositivas. E eu volto ainda para São Paulo para pedir recursos para os deputados estaduais, para o Governo do Estado. É dessa forma. Buscar recursos com investimento. E o primeiro investimento é no humano. Nessa forma de buscar recursos também, como buscar atrair empresas para geração de emprego? Como é que vai funcionar isso também? Nós precisamos primeiro cuidar de quem está dando emprego aqui. Nós tivemos, nessa pandemia, creio que de cada 10 lojas, 4 fecharam e não abrem mais. Então, temos que buscar essas parcerias com crédito, fazer levantar as portas, deixar realmente as pessoas trabalhar. Cuidar desse ambiente de negócios, que é um ambiente de prestação de serviço que o Presidente Prudente tem. Mas nós temos a maior indústria, que é o comércio. É deixar as pessoas trabalhar. Desburocratizar. É muita burocracia. É muito tempo para um alvará. É muito tempo para liberar um empreendimento. E nós faremos isso com uma equipe técnica para isso. E aí sim, convidar e oferecer Presidente Prudente. E estou oferecendo agora, aqui no SBT. Vem investir em Prudente. Você vai conversar aqui com o prefeito, com o vice. Nós vamos te atender e poder fazer o melhor pela tua empresa. Não importa se grande ou pequena. Você será bem-vindo em Presidente Prudente. Mas, rapidamente, para a gente terminar, secretariado. Já tem um time formado? Como é que está essa situação? Não, nós conversamos, eu com o Isaac nos unimos. Não falamos sobre secretarias. Uma coligação muito enxuta de partidos pequenos. Nós teremos autoridade para colocar pessoas técnicas e vocacionadas em cada segmento, sem agentes políticos. Isso realmente não terá. A população pode esperar isso de gente trabalhadora. E Prudente tem muito. Ed Thomas, obrigado pela sua participação ao vivo aqui no SBT. Meus cumprimentos, parabéns pela eleição. Eu agradeço. Me permita dizer obrigado a todos pela votação. Em nome do Ed, em nome do Isaac, gratidão e trabalho. Bom trabalho pelos próximos quatro anos. Valeu. É isso aí, então. Entrevista com o Ed Thomas, o prefeito eleito de Presidente Prudente. Casa Grande. É isso aí. Trazendo aqui as informações, trazendo prioridades, trazendo esse cenário inicial. Agora vai ter aquele período de transição, né? Entre a gestão do prefeito Nelson Bugaro e com a gestão do prefeito Ed Thomas. Então, para que no dia 1º de janeiro tenha essa mudança. E ele assume, então, a cidade mais importante, a maior cidade do nosso Oeste Paulista. Obrigado pela participação. Rubens Nakata ao vivo. Fazer um trabalho duro com a gente desde ontem, ao longo de todo o dia. Varando madrugada e hoje, trazendo aqui essa entrevista para a gente. Obrigado. Boa semana para você.